Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo, trazendo um comunicado, sobre a nossa querida atriz Eva Vilma. Mas antes, apenas nos ajude clicando no like, e se for sua primeira vez no canal e gostar do vídeo. Se inscreva e ative as notificações para receber em primeira mão, mais vídeos como esse. E vamos à notícia. De acordo com o site de informações TV Foco, Eva Vilma segue internada na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Para quem não sabe, a atriz de 87 anos, está realizando um tratamento de problemas cardíacos e renais desde o último dia 15 de abril. E neste último sábado, a equipe médica do hospital divulgou um novo boletim médico a respeito do estado de saúde da atriz. Abre aspas. A paciente, que tem uma evolução estável, teve uma melhora na função do coração, e mantém necessidade de assistência renal. Dizia parte da mensagem. Mesmo com uma melhora gratificante, até o momento da publicação deste vídeo, não foram dadas informações sobre a possível alta de Eva Vilma. Por enquanto, os familiares estão apenas celebrando as boas notícias sobre a saúde dela. Deixe o seu comentário aí embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.